Se você é agente de viagem ou guia de turismo e ainda não conhece o Canva e todas as infinitas possibilidades que você pode fazer com apenas esse site, então você está perdendo tempo, você está marcando touca, como diz meu pai. É verdade. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês 10 coisas que talvez você não faça ideia que apenas um site chamado Canva pode melhorar e muito aí a sua vida, como agente de viagens e guia de turismo. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo, então toma turismo. Fazer um site, produzir conteúdo em todos os formatos de todas as mídias sociais existentes, fazer brinde para a sua agência, fazer um logo para a sua agência ou para o seu projeto de turismo, tudo isso você consegue fazer com o Canva. E eu vou falar aqui todas essas possibilidades que você pode fazer nesse vídeo. Mas antes, eu já quero deixar um alerta para você. Esse vídeo aqui, em nenhum momento, é a minha intenção de diminuir ou desvalorizar o trabalho do designer, a pessoa que estuda para fazer a sua marca, para entender quais as cores que melhor funcionam para a sua empresa, para o seu projeto, mas eu, como empreendedora que sou neste Brasil varonil, eu entendo que quando a gente começa a empreender, a gente tem N questões que estão envolvidas com esse ato de empreender. E uma delas é a falta de dinheiros, não é mesmo? É verdade. Então, o que o Canva faz é facilitar a vida, principalmente para as pessoas que não têm muito recurso financeiro, como eu, talvez como você também, que esteja bem assistindo, não é mesmo? Certamente que sim. E, de uma maneira fácil e intuitiva, já trazendo alguns modelos onde a gente consegue customizar, a gente consegue, pelo menos, dar esse pontapé inicial. Mas entenda que, em algum momento, durante a sua trajetória, empreendendo no mercado de turismo, eu super aconselho que você contrate um designer para desenhar a sua marca, para entender, fazer um estudo de marca, fazer um estudo de branding, né? Que é o que a gente chama. A segunda coisa que eu quero deixar bem claro também, antes de informar essas 10 possibilidades que você pode fazer com o Canva, é que tudo que eu vou mostrar para vocês, eu vou projetar algumas coisas de tela aqui, mostrar junto com vocês, e a minha conta é o Canva Pro, né? E o que é o Canva Pro? Uma assinatura que você paga dentro do próprio Canva, no valor de R$34,90 por mês. E aí, por que eu utilizo o Canva Pro? Porque me dá a possibilidade de ter um banco de imagens, um banco de vídeos, onde eu posso utilizar nas minhas artes, o que eu vou fazer para utilizar nas mídias sociais, para qualquer outro projeto que eu queira fazer. Então, é por isso que eu utilizo o Canva Pro. Ah, Gabi, dá para utilizar o Canva gratuito? Dá, mas você vai ficar muito mais limitado de determinadas coisas que você pode fazer. Então, assim, se você já tem o Canva, utiliza de forma gratuita, dá um upgrade, faz um Canva Pro, vai aumentar muito a sua produtividade em questão de tempo, para você não ficar procurando imagens aleatoriamente. Se você não tem nenhum recurso financeiro no atual momento, então continua com o Canva gratuito, que ainda assim dá para fazer bastante coisa. E por último, esse vídeo não é um vídeo patrocinado, infelizmente, Canva, me note, Canva, me note, estou aqui, alô, alô, graças a Deus. Mas, são assim, coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo da minha utilização do Canva. O Canva, gente, é literalmente um site, canva.com. É isso, você entra nesse site, você faz o cadastro, para você ter acesso à conta gratuita, é só você fazer o cadastro com seu e-mail de e-mail, ou criando um usuário e senha, está tudo certo. Ou, como eu disse, você pode pagar R$ 34,90 por mês no cartão de crédito, e utilizar o Canva Pro, que é o que eu recomendo para você. Dentro desse site, que é essa carinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, todos os projetos que você faz, eles ficam salvos na nuvem. Isso significa que, para você utilizar o Canva, você tem que ter acesso à internet. Outra coisa, dá para você utilizar o Canva pelo aplicativo do celular. Ele é bem pesadinho, não recomendo muito, mas eu super recomendo que você faça por um desktop, que vai facilitar muito a tua visualização, que vai facilitar muito a tua forma de fazer os designers que você quer fazer, beleza? Então, utiliza pelo site, ao invés de utilizar o aplicativo. Primeira coisa que você consegue fazer no Canva, logotipo da sua marca, a sua agência, o seu projeto de turismo, você consegue fazer um logotipo utilizando o Canva. Se você abrir o Canva, você vai ver que lá no cantinho direito, você tem uma barra de busca. Ali você pode digitar qualquer tipo de designer que ele vai tentar procurar o que você está tentando achar. Então, se você colocar lá, logotipo, agência de viagem, ele vai abrir várias possibilidades de você fazer um logo para a sua agência. E você consegue ali customizar a cor, mudar o nome, mudar a fonte, de repente mudar o ícone que você queira fazer essa alteração. Então, é importante que você utilize o Canva, principalmente se você não tem inicialmente agora um recurso financeiro para contratar um designer, você pode utilizar o Canva para fazer sua logo. É importante que você entenda o seguinte, esse logo que você vai fazer, se em algum momento da sua vida você quiser registrar esse logo, ou seja, fazer com que ninguém mais possa utilizar aquela imagem ser associada a uma agência de turismo, você vai precisar registrar esse logo no INPI, que é o órgão responsável pelo registro de marca. Ai, Gabi, como que faz esse processo de registro de marca? Calma, Padawan, que eu vou trazer aqui informações preciosas de como é esse processo de registro de marca. Porém, todavia, entretanto, se você fizer o seu logo no Canva, pode correr um sério risco se quando você for iniciar esse processo de registro, você não consiga fazer o registro porque alguém já utilizou aquele mesmo formatinho, talvez com as mesmas cores e só mudou o nome, e registrou no nome de uma outra agência. Então, é um risco que você corre aí. Se você, num primeiro momento, só quer utilizar para ter alguma coisa um pouco mais profissional, não está pensando em fazer esse registro de marca agora, tudo bem usar o Canva para criar o seu logotipo. Mas, se você quiser registrar no futuro, entenda que você pode ter algum tipo de problema e que você vai sim precisar contratar um designer, e aí sim ele vai fazer um estudo e vai criar sua marca do zero. Segunda coisa que você consegue fazer com o Canva, um site, sim! Desde o ano passado, o Canva tem essa ferramenta de você criar um site para a sua agência de viagens. E esse site, ele já te dá várias possibilidades de templates, né? O que são esses templates? São modelos que o próprio Canva já te dá para você customizar em cima daquele modelo. Então, ele até te dá ali algumas opções se você quer utilizar modelo de serviço, se você quer utilizar um e-commerce, ou alguma coisa mais institucional. Se você está fazendo um site para a sua agência, utilizando o Canva, eu sugiro que você utilize esses templates que estão disponíveis para serviço. Até porque uma agência de viagem, ela presta um serviço, certo? E aí, ali, você vai customizando o seu site de acordo com o template que você utilizar. Entenda que você precisa ter um mínimo noção ali, né? De que um site não é um lugar para você colocar muitos textos. Você pode ir construindo esses textos, né? Mas é uma coisa muito mais visual e institucional. Pega alguns sites como referência que você tem aí no mercado, dá uma estalqueada, por exemplo, no site da São Mais Crioca, vê como é o nosso site, como a gente trabalha, para você ter uma ideia. Mas o início, para ter um site um pouco mais institucional, eu recomendo que você tenha uma aba Quem Somos, que é falando sobre a sua empresa, falando quem é que está por trás dessa empresa, você aí que está me assistindo, provavelmente. Os pacotes que você vende, os serviços que você oferece, como consultoria de viagem, customização de roteiro, eu não sei quais os tipos de serviço que você oferece. E é interessante, talvez, ter uma área ali de blog, onde você vai produzir um pouco mais de conteúdo. Importante que você saiba que, nessa parte de site do Canva, você pode ou não ter um domínio atrelado a esse site que você criar. O que é o domínio? O domínio é o seu nome.com.br. Por exemplo, o meu site, www.gabrielapalmaturismo.com, esse é o meu domínio. Eu escolhi o .com e não o .com.br, mas tanto faz, ok? O próprio Canva, ele já vai te dar uma possibilidade de criar um domínio, esse .com, .com.br, atrelado ao Canva. Então, ele te dá essa possibilidade, caso você crie o seu site direto pelo Canva. Gabi, não quero criar o domínio agora, eu só quero um espaço mesmo para deixar as informações mais consolidadas, de uma forma mais fácil. tranquilo, de boa, ele vai gerar um link canva.com.br, o nome que você escolher, e esse site, esse link, você pode utilizar para divulgar como se fosse o seu site, só que todo mundo vai ver o que você fez no Canva. Então, assim, é isso. Mas ele vai ficar igualzinho um site, beleza? Então, assim, escolhas, escolhas. Você também consegue fazer conteúdo para as suas redes sociais, que delícia. Ah, pensa num formato que você quer fazer. Quero fazer um Reels, dá para fazer no Canva. Quero fazer um post quadrado para o Instagram, dá para fazer no Canva. Quero fazer um post para o TikTok, dá para fazer no Canva. Gente, dá para fazer tudo no Canva, tá? E ainda você consegue fazer o seguinte, isso você consegue fazer só no Canva Pro, que é redimensionar. Então, por exemplo, você fez um post quadrado para o Instagram, e você quer publicar esse mesmo post, e transformar isso em vídeo do Reels, ok? Só que o vídeo do Reels, ele é vertical, né? Então, se você clicar num botãozinho redimensionar, você consegue fazer com que esse conteúdo seja redimensionado para o formato, ou outro formato que você queira, com as mesmas coisas que você já fez. Então, você só precisa fazer o design uma vez, e depois ir ajustando ali para o formato que você quiser. Então, você consegue fazer formato de foto e formato de vídeo também no próprio Canva. Inclusive, ele disponibilizando os vídeos, assim, para você, no próprio formatinho de Reels mesmo, já com as animações e tudo mais, você só vai customizando as informações que aparecem ali. E também com algumas músicas, assim, que ele dá ali, músicas sem direitos autorais, né? Que você consegue utilizar para o seu conteúdo também. Então, vale a pena aí você tentar explorar um pouco mais o Canva nesse sentido para produzir conteúdo para as suas mídias sociais. E aí, depois que você produziu esse conteúdo, ele ainda te dá a opção de fazer planejamento de programar esses conteúdos direto para as suas mídias sociais, né? Esse também é um recurso que está disponível somente para a Canva Pro, mas você pode criar a sua arte, vai lá no calendáriozinho e atrelar esse conteúdo que você criou em formato de vídeo, de foto e tudo mais, direto para o seu Instagram. Você vai logar no Instagram da sua agência, do seu projeto de turismo, vai deixá-la logadinho e vai programar para quando esse post for ao ar, ok? Então, tem essa possibilidade também de fazer esse planejamento, de programar esse conteúdo que você vai postar. E o calendário que aparece ali para você no Canva, ele já, inclusive, de acordo com o idioma que você colocar, se é Brasil, se é inglês, ele já vai te dar alguns feriários, algumas datas comemorativas, que até pode te dar um insight de produzir um conteúdo relacionado para aquela data. Então, fica aí também essa possibilidade, talvez você nem saiba que existe essa possibilidade no Canva, de novo para o Canva Pro, de fazer esse planejamento e programar esses conteúdos e você ficar um pouco mais desafogado nessa produção de conteúdo aí para o teu projeto ou para a tua agência de turismo. Propostas comerciais. Imagina que você recebeu um e-mail, um WhatsApp de um grupo que quer fazer um serviço privativo com você, que é guia, para a sua agência, né? Que está indo visitar a sua cidade e você quer mandar uma proposta comercial, ou, pô, maneira, não só uma mensagem no WhatsApp. Você quer mandar ali por e-mail, em anexo, para a pessoa abrir, ver com o teu logo que tu já fez também no Canva. Você consegue também fazer uma proposta comercial. Se você editar proposta comercial, vai aparecer também vários templates de propostas que você pode utilizar, customizando de acordo com as cores que você quer, de acordo com a fonte que você utilizou lá no teu logo, lembra que você criou no Canva também, e com as informações que você vai mandar para o teu cliente. Então, fica aí a dica também de passar um ar um pouco mais profissional para o teu cliente e de utilizar o Canva para fazer uma proposta comercial com todas as informações relevantes, né? Como o roteiro que você está indicando para a pessoa fazer, os valores por pessoa, o valor do pacote, o que está incluso, o que não está incluso, o contato da sua agência até quando aquela proposta comercial é válida, e pronto, envia para o teu cliente. Com certeza, o cliente que receber vai passar um ar mais profissional e vai criar um pouco mais de confiança também para ele fechar ou ela fechar o serviço com a tua agência. Esse aqui é um dos que eu acho mais legais, que é você criar brindes personalizados para a sua agência. Um parênteses, não é a forma mais barata de fazer isso, tá bom, gente? É claro que existem empresas especializadas em fabricação de brindes que você pedindo em determinada quantidade fica muito barato. Mas, por exemplo, às vezes você quer fazer uma camisa especial para você, para a sua agência, ou um moletom, ou uma caneca que só você vai ter na sua casa. E aí o Canva, ele te dá essa possibilidade, né? De você fazer brindes personalizados. Então, por exemplo, você pode fazer um moletom, se você quiser, com o logo da sua agência. Você pode fazer uma caneca, você pode fazer caixas, você pode fazer o que você quiser, porque ele vai te dar essa possibilidade. E o mais legal é que ele vai deixar você imprimir, né? Ou, de fato, confeccionar esse casaco, essa caneca, enfim. E vai ser entregue direto na sua casa. Você nem precisa sair de casa, é só literalmente apertar um botãozinho lá, que ele vai fabricar o brinde para você, e vai enviar de volta para a sua casa. Você vai pagar pelo cartão de crédito. Normalmente, o frete já está incluso nesse tipo de trâmite. Como eu disse, não é uma forma super, hiper, ultra, mega barata de fazer. Mas, se você quiser fazer uma graça, né? Aí, se você está começando, vai chegar o inverno aí no Brasil, daqui a pouco, e você, pô, quero fazer um moletom, botar aqui, escrever um negócio, botar a minha logo, vou fazer no Canva, porque na minha cidade, de repente, não tem ninguém que faça. Um só, e você só quer uma unidade. Você consegue fazer isso direto no Canva também. Mais uma coisa que você consegue fazer direto pelo Canva também, são os cartões de visita. Muita gente fala que, ah, eu não tenho cartão, não sei como é que faz, não... Gente, digita lá, cartão de visita, vai aparecer um monte de modelo, customiza o seu modelo, coloca as suas informações, e clica no botãozinho lá, imprimir cartão. Da mesma forma, em relação aos brindes, como eu falei, eco bag, moletom e tudo mais, você também consegue fazer a impressão desses cartões, que vai chegar direto na sua casa. Você pode solicitar a quantidade que você quiser, 100, 200, 1.000 cartões. Lembrando que quanto mais quantidade, mais barato vai ficar, em relação ao custo por unidade, tá? É isso que eu estou falando, não o valor que vai ser pago, mas o custo por unidade vai ficar mais barato, se você fizer a conta aí pelo papel. Mas, de novo, é uma solução paliativa, porque normalmente as gráficas que já fazem cartões de visitas, têm um preço mais barato que o Canva, tá? Mas se você quer que chegue rápido, que você mesmo faça, não tem contato de nenhuma gráfica aí perto de você, dá para utilizar o Canva também e fazer o seu próprio cartão de visita. Apresentações. Mais uma coisa importante. Assim como as propostas são importantes quando você envia um e-mail com uma proposta comercial, com um orçamento para o seu cliente, fazer apresentações em algum momento onde você precisa apresentar um projeto para um cliente novo, seja uma reunião online, uma reunião presencial, fazer apresentação no Canva vai te dar muito mais dinamismo nessa apresentação do que só fazer a apresentação, por exemplo, no PowerPoint, né? Eu acho que eu nem lembro a última vez que eu usei PowerPoint para fazer uma apresentação. Todas as minhas apresentações, desde quando eu comecei a utilizar o Canva, eu faço no Canva, porque ficam mais bonitas, chamam mais atenção, eu tenho muito mais recurso para trabalhar ali de apresentação no Canva, e eu consigo fazer o download dessa apresentação também em PDF, caso eu queira disponibilizar essa apresentação para alguém em algum momento. E antes de eu falar do último, se você ficou até aqui, deixa teu like do amor, segue o canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas que você acha que não faziam ideia das possibilidades que o santo Canva pode te dar, beleza? Então vamos para o último. O Canva, ele também tem um recurso de aplicativos, onde você consegue integrar vários aplicativos no Canva, aumentando assim a tua produtividade para não ficar com um monte de aba aberta. Por exemplo, você consegue integrar o seu Google Fotos direto no Canva, então se você quer uma foto que você tirou no seu celular, e o seu celular tem o Google Fotos instalado, ele já faz o upload direto para o Google Fotos, certo? Para você não ter que fazer o upload para o Canva, para usar, é só você clicar lá, Google Fotos, sincronizar, e as tuas fotos automaticamente vão aparecer no Canva, te ajudando aí para um caramba quando você for produzir conteúdo. Você também consegue fazer, remover fundo de qualquer imagem, então só utilizando lá, remover fundo, você clica numa imagem, por exemplo, normalmente quando eu faço thumbnail aqui para o canal, eu tiro uma foto com o meu celular mesmo, e eu só removo esse fundo que vocês estão vendo aqui atrás, e deixo só eu na imagem, e boto qualquer outro fundo por cima. Isso é legal para você, de repente, fazer algum tipo de colagem, para você publicar um feed no Instagram, que você quer, e não quer que apareça o fundo atrás de você. Então, o que antes, só as pessoas que tinham Photoshop, por exemplo, conseguiam fazer, hoje em dia, qualquer pessoa que tem o Canva, e ele só funciona no Canva Pro também, consegue fazer remoção de fundo, chuchu, beleza. Mas esse aqui, que é o último que eu vou falar para vocês, esse aqui, fez assim, na minha cabeça, deu um boom. Por que, meus amigos e minhas amigas, o Canva, eu acho que no final do ano passado, início desse ano, ele lançou mais um aplicativo, que o nome é converter texto em imagem. Pensa aqui comigo, você pensou numa imagem, quer fazer um negócio para o Canva, um negócio muito surreal, pensa que você quer, eu quero uma foto do planeta Terra, girando ao redor do Sol, é essa foto que você quer, aí você vai, Google imagens, foto do planeta Terra, girando ao redor do Sol, nenhuma foto te agradou, Ah, eu quero uma foto do foguete, nenhuma te agradou, você vai ali no Canva, nesse aplicativo, texto para imagem, que é novo, e você vai colocar lá, foto para Instagram, do planeta Terra, girando ao redor do Sol, e vê o que ele vai te oferecer. Isso, meus amigos, é a inteligência artificial, criando uma imagem do zero para você. Olha, é aqui, ó, Ah Gabi, essa imagem é pega do, não, não pega da internet, não pega do Google, é uma imagem criada através de inteligência artificial, pelo que você escreveu, digitou, e apareceu lá para você, você pode utilizar, sim ou não, tá? E aí assim, fica a seu critério, mas entenda que aquela imagem que foi criada, por inteligência artificial, vai ser uma imagem original, e ninguém mais vai ter. Olha, ou seja, não é um banco de imagem, não é um negócio que um monte de gente vai utilizar a mesma foto, você criou a sua própria foto, através das suas palavras. Gente, pelo amor de Deus, onde que a gente vai parar? Depois do chat GPT, o Canva me vem com o negócio de transformar texto em imagem, eu não sei mais onde a gente vai parar. Facilita a nossa vida? Facilita a nossa vida, não vou mentir para você. mas que é um negócio de dar uma explodir a cabeça, não dá? É verdade. E aí, o que você achou desse vídeo? Eu realmente espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, que você possa ter entendido outras possibilidades que o Canva te dá aí para a sua agência, e se você nem conheceu o Canva, agora você já conhece. Vou deixar o link aqui do Canva, aqui na descrição do vídeo, para você ir lá, conhecer, fazer o cadastro, fuxicar, aprender. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo, de passo a passo, mostrando a tela, criando tudo do zero, de repente criar um site, ou criar um brinde e tal, me fala que eu gravo esse vídeo para vocês aqui, mostrando a tela, e mostrando, literalmente passo a passo, criando do zero, com alguns insights, de repente que podem ser interessantes para você, tá bom? Se vocês quiserem, deixem aqui os comentários, que eu volto com esse conteúdo, mais detalhadinho para você, mas eu queria fazer esse vídeo aqui antes, para que vocês entendam as possibilidades, e de repente, vocês me dizem o que vocês querem ver primeiro, mais detalhado, tá bom? Um super beijo para você, lembra de deixar o like, compartilhar, e comentar aqui nesse vídeo, para me ajudar a continuar, produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Vejo vocês então no próximo vídeo, um super beijo, e tchau, tchau!